Algumas espécies de aves possuem incríveis habilidades. Muitas delas conseguem realizar manobras em voo que impressionam. Algumas espécies de falcões existentes no mundo impressionam não só por suas belas plumagens ou por seu tamanho, mas também por realizarem algumas atividades que os tornam especiais e únicos. Neste vídeo vamos trazer uma espécie de ave exótica e veloz, considerada a ave mais rápida do mundo. Sejam bem-vindos ao seu canal top 10. Se você ainda não é inscrito aproveita para se inscrever, deixe seu like e compartilhe em nossos vídeos. Isso ajuda na divulgação do canal e fortalece nosso trabalho. Falcão Peregrino O falcão peregrino é uma ave de rapina diurna, considerada de médio porte que pode ser encontrada em todos os continentes exceto na Antártida. Esse pássaro também é conhecido como gavião peregrino, gavião chorão, gavião de chuva, coã do campo e coã cinzento. É considerada a ave mais rápida do mundo. Durante seus voos de caça este animal consegue ultrapassar os 300 km por hora. O falcão peregrino mede aproximadamente entre 34 e 58 cm de comprimento, com um peso de 330 a 1.000 gramas o macho, e a fêmea pesa de 700 a 1.500 gramas. Possui a envergadura das asas de 74 a 120 cm de comprimento. As fêmeas dessas espécies são maiores e mais pesadas que os machos, sendo este o único dimorfismo sexual encontrado na ave. A sua plumagem tem tons cinzento azulado no dorso e asas, a cabeça é preta cinza com bigode escuro e queixo branco. O bico é escuro com base amarela, as patas são amarelas com garras pretas riscada de negro na zona ventral. Os olhos são negros com anel amarelo e relativamente grandes. As asas são afiladas e longas. O falcão peregrino se alimenta de uma grande variedade de presas, que pode incluir aves, morcegos, pequenos mamíferos e ocasionalmente peixes e insetos. O falcão peregrino é considerado um caçador solitário que ataca outras aves, em geral pombos ou pássaros, que derruba com as garras em voo. Essa ave não costuma construir ninhos na época de reprodução, que ocorre uma vez por ano. A fêmea põe três ou quatro ovos num penhasco, diretamente sobre o solo. Os ovos são incubados pelo casal durante um mês. A espécie prefere habitats em zonas montanhosas ou costeiras, mas também pode ser encontrado em áreas urbanas de grandes cidades. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se vocês já conheciam essa espécie exótica e veloz de ave. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!